Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aqui quem fala é o Carlos Ferreira e é com muito orgulho que eu quero lançar mais um curso gratuito de Laravel, dessa vez abordando novamente o Laravel 8. E assim, por que eu decidi fazer esse curso de Laravel 8? Porque se a gente analisar todo o histórico do Laravel, ou seja, cada upgrade que ele recebe, essa versão 8 ela realmente é a versão que se você não estudar ela, é a versão que você realmente fica para trás, que ele trouxe muitas coisas novas, como Liveware, Inertia, trouxe também toda a questão, aliás, Liveware já existia, mas assim ele foi mais amplamente utilizado agora na versão 8, entre outras ferramentas também, mas ele trouxe o Jetstream, trouxe muitas mudanças bem significativas, eu acho tão bem importante a gente estar atenado a tudo que acontece nessa nova versão. E por esse motivo tem esse curso aqui, online e 100% gratuito. Mas a ideia também desse curso aqui, não é ficar simplesmente decorrendo, falando de tudo que aconteceu de novo, ou seja, das novas features do Laravel 8. Mas a gente vai criar uma aplicaçãozinha prática, porque eu acho que assim que é a forma realmente que a gente pega o conteúdo e realmente entende aquilo que ele oferece. Então esse aqui é um curso gratuito, onde você vai aprender a criar uma aplicaçãozinha, utilizando o Laravel, e a gente vai um pouquinho além do CRUD nessa aplicação aqui. Embora seja um curso de introdução, eu vou demonstrar aqui alguns conceitos bem legais, que vai dar para você ter uma ideia melhor, não só das novidades, mas entender toda a logística, toda a dinâmica do Laravel 8. Então é isso aí, eu espero que você faça esse curso, me acompanhe. Vou deixar aqui também um convite para você criar sua conta gratuita na Academy, gratuita ou não, enfim. E também que você me acompanhe nas redes sociais, todos os links estarão disponíveis na descrição aqui do vídeo. É bem importante você me acompanhar bem de perto, estar mesmo no canal do Telegram e em outras redes sociais também, para ficar sabendo de tudo de novo que acontece de lançamentos aqui. Então é isso, eu espero que você aproveite ao máximo esse curso aqui, vai ser uma experiência bem legal para você. E bora para a prática! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho